Música Oi galera, aqui ao lado a Mariane de Castro, ela que fechou com chave de ouro esse festival Voz da Terra. Seja bem-vinda à Feira de Santana, primeira vez que show lindo. Muito obrigada, também estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, um festival que vem revelar talentos, vozes, e eu fico feliz. Música Fico bem feliz, acho que é uma maneira de dar oportunidade para as pessoas, os meninos que estão começando, quem já começou e que tem essa coragem de encarar uma carreira de cantor, de artista. Estou feliz de estar aqui em Feira, espero voltar outras vezes. Fui super bem recebida pelo povo. Muito obrigada. Música 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 Fala um pouquinho pra gente do seu álbum Colheita. Colheita está sendo lançado em todo o Brasil, entrou agora em duas novelas, Império e Geração Brasil, Geração Brasil com a canção Me Beija e Colheita na novela Império. A gente está fazendo uma turnê em todo o Brasil, a gente está fazendo uma turnê em todo o Brasil, a colheita teve a participação de Zeca Pagodinho, de Bete Carvalho, de Maria Bethânia, Milton de Holanda. É um CD que foi feito com muito amor e a gente vai começar a espalhar essa colheita pelo Brasil e para fora também. Música 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 Música